Esse é o rapaz que foi destituído do planeta. Vitor Freitas. Meu mordomo. Obrigado, abri a porta. Fica aí que daqui a pouco você vai abrir mais um pouco. De novo? Porque vai vir o noivo. Daí, da, da, daí, é Tiffany o nome dela. Ô, Tiffany! Tiffany! Daqui a pouco eu vou explicar, porque pra gente entrar aí de vez nesse clima de Halloween, a gente vai relembrar um dos clipes musicais maravilhosos do Música Pop, que tem tudo a ver com o Dia das Bruxas. Eu estou falando de... Quem é? Macaquinho Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Muito bem. Ele é... Vamos, lançado há quase 40 anos, mas que hoje ainda é sucesso. Mostra! Eita! Quem é que não lembra desse vídeo? Maravilhoso! Olha a jaqueta do meu diretor, tá caindo tudo e montando tudo. Olha, e o nosso programa especial de Halloween, maravilhoso, né? Chega, apagou tudo aqui o PP. Mas o nosso programa especial de Halloween, eu me inspirei na temida, na malvada, na cruel e na maligna. Nunca pensei que eu sou tão bonzinho assim, gente. Porque a qualquer momento essa boneca pode aparecer na sua casa. Ela é o maior sucesso. Eu sou o nome dela. Tô na 1, gente. É Tiffany. A noiva do Fergie. O nome dela é Tiffany. E ela tá falando... Cadê a música da Tiffany, Didi? Ela está fazendo o maior sucesso. A Tiffany tá em tudo que é lugar. Na cara da riqueza. E Tiffany é brincadeira, menino. Gente, ó. Vai no meu Instagram. Boa tarde pra todo mundo. Estamos ao vivo. Bruno Ventura com dois vezes. Olha nosso super diretor. As teias. As aranhas subindo. Ó. Bruno Ventura com dois vezes, viu? Olha o nosso cenário, como ficou lindo. Daqui a pouco eu já vou falar sobre esse cenário maravilhoso. Na cara da riqueza. Tá tudo apagado, viu, menino? E aí, olha, tá tudo escuro. Aqui, até a câmera. Mas se eu sou a noiva do Chuck... Cadê o meu noivo? Cadê ele? Cadê o Chuck? Cadê o Chuck? Cadê o Chuck? Aqui, 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 aqui. Cadê você? O Chuck? Porque... Ela tem... Ela tem... O noivo. O que é isso? Será que é o meu noivo? É o meu noivo ou é não é meu noivo? Porque ela tem um noivo. Enquanto isso... Vou pro estúdio 24 pra mostrar o meu noivo. Vamos embora pro estúdio 24, porque parece... O que é a Juninho Play? O que é a Juninho Play? Eu sou o seu nome em respeito. Tá a cara do Juninho Play. Minha gente, eu sou... Não, eu sou... Olha, sabe o que disser ali? Eu sou o Chuck. Mulher... Me disseram que tem que ter o Chuck. Sabe o que disseram ali comigo? Que eu era o Himenguei. Me chamaram já de Tiririca. Dispontário. Estamos com o Tiago Mello, maravilhoso. E aí, Tiago, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, gente. Boa tarde, Marisa. É responsável por isso aqui. Tudo, né, gente? Tiago é incrível. Ele foi responsável. Tiago, você... Como é que eu chamo você? Maquiador, é o top, é o fero, design, é o quê? É meio inutilidade. É tudo. A viidade toda, né? Ô, Tiago, deixa eu lhe dizer. Em menos de meia hora, você produziu a minha maquiagem, foi top, né? E você sempre faz tudo isso, você entra junto com a gente, né? Tá lindo. Pode tirar a máscara. Pode tirar a máscara, porque ele tá mostrando... Já passou na portaria, já passou, já fez tudo. Já fez tudo. Ô, menino, me diga, como foi essa produção? Não, geralmente a produção é sempre uma diversão. Porque Bruno lança a ideia, a gente compra a ideia, e no final, acontece tudo isso aqui. Então, é sempre, é sempre uma diversão. Ô, Juninho, play! Eu não consigo não fazer cara de braço. Ô, mas peraí, você vai fazer... Porque você sabe que a Stephanie... Cadê? Pega a minha faca, pega a minha faca. A Tiffany tem um marido. É. O marido dela é quem? É o Chuck. Mas o Chuck... Mas... Peraí, fica parada pra eu ver. Vou ficar parada, vou olhar pra... Deixa a boca, peraí. Deixa eu ficar aqui na 1. Dá 1. Atenção. Ela vai ficar na 1. Tá mais bonito, o Chuck. Quem tá... Ah, você ainda vai fazer a maquiagem, né? Pronto, tá assim. Ele ainda vai fazer o... Entendi, entendi. Então tá aí, daqui a pouco, o Maísa vai se transformar no meu marido. E se é o meu marido... Tem que beijar. Porque eu sou uma buméia. Fogo no feno.